Jorge Carvalho do Nascimento, que irá fazer a sua conferência com o título A Nova Realidade e a Educação Pública e Pública no Brasil, a quem eu passo a palavra. Boa tarde, boa tarde ao presidente da Academia Sergipana de Letras, Anderson Nascimento, às senhoras acadêmicas, aos senhores acadêmicos, às demais pessoas que acompanham esta sessão pelo aplicativo Zoom e também pelo aplicativo YouTube. Uma satisfação estar aqui na academia discutindo um problema, que é um problema que toda a sociedade brasileira, nesse momento, sente os seus efeitos, que diz respeito à questão do funcionamento da escola nesses tempos de pandemia no qual se impôs a todos os cidadãos o isolamento social como forma de evitar a disseminação do coronavírus. Eu queria começar essa discussão dizendo que essa realidade dessa enfermidade pandêmica COVID-19 nos pôs diante de uma situação que expôs problemas de toda a ordem da sociedade brasileira. Há problemas que dizem respeito à política de saúde, há uma crise política institucional que se acentuou no Brasil agora nesse período, há problemas de política econômica, que são muito visíveis e que todos sentem na pele, e há um problema, que é o que nós vamos aqui discutir especificamente, de política educacional, que é este o problema para o qual eu fui convidado a falar hoje pelo presidente José Anderson Nascimento. Eu queria dizer o seguinte, quando a gente pensa em política educacional, a gente percebe que a COVID-19 nos colocou com muita evidência, com muita força, algumas fragilidades que a escola de educação básica no Brasil ainda possui, e principalmente esses problemas ficam mais evidentes quando eu falo de escola pública, que se patenteia muito claramente a desigualdade de meios que estão postos para os diversos estudantes brasileiros que estão envolvidos numa diferença que resulta da condição econômica de cada um. Para que a gente possa compreender do que eu estou falando, de que desigualdade é essa da qual eu estou falando, eu gostaria de iniciar comentando os instrumentos normativos que nós temos à disposição e dos quais estamos lançando mão neste momento que diz respeito à COVID-19. A COVID-19 colocou para a escola a seguinte situação, não é possível que todos, que haja aglomeração de pessoas. A escola é, por excelência, um espaço de aglomeração. É necessário que se evite a aglomeração. O que fazer, então, para manter o ano letivo? O que fazer, então, para que esse ano letivo funcione, tenha terminalidade e as pessoas possam, os estudantes possam efetivamente incorporar o conhecimento que são próprios à faixa etária de cada um. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela regulamenta o funcionamento do ano escolar, dentre outras coisas que ela regulamenta, estabelece que um ano escolar, e eu peço desculpas aos que são profissionais de educação, porque sei que para os que são profissionais de educação, certamente eu vou chover um pouco no molhado, mas eu estou falando para especialistas e para não especialistas e tenho a obrigação de dar alguns esclarecimentos. Muito bem, a Lei de Diretrizes e Bases estabelece que um ano escolar, um ano letivo, ele é constituído por 200 dias de efetivo trabalho escolar. Além de 200 dias, é necessário que sejam cumpridas 800 horas de trabalho a cada ano como tarefa mínima. No mínimo, 200 dias, no mínimo, 800 horas. E uma outra coisa que a gente não pode perder a perspectiva que deve ter em mente é que não há nenhuma relação, pelo menos a lei assim não estabeleceu, não definiu, não desejou, entre o ano escolar e o ano civil. O ano escolar não precisa necessariamente se iniciar em janeiro, ou em fevereiro, ou em março, ou em abril, até porque a lei também, dentre outras coisas, procurou respeitar as diferenças regionais num país continental como é o nosso. Por isso, o ano escolar não tem compromisso em começar quando se inicia o ano civil, no mês de janeiro, nem tem compromisso de se encerrar quando se encerra o ano civil, no mês de dezembro. O ano escolar se encerra no momento em que forem cumpridos os 200 dias letivos, no mínimo, e também, no mínimo, 800 horas de atividade escolar. Por isso, a gente sempre ouve uma discussão que é recorrente entre os profissionais de educação quando há qualquer situação de não regular no funcionamento de uma dada escola ou de um dado sistema de ensino num município, num estado, ou mesmo, de um modo geral, no país, a gente sempre ouve um debate tratando da reposição de aulas. Em tese, as pessoas estão preocupadas em praticar atividades que façam com que se cumpram os 200 dias letivos e as 800 horas mínimas de atividade. Mas, efetivamente, esse debate sobre reposição é um debate que eu penso lateral porque, a rigor, reposição não existe. Reposição existiria se houvesse a obrigação de o ano terminar no dia X, iniciar no dia X e terminar no dia Y. Mas há essa flexibilidade que a lei prevê da data em que se inicia e da data em que se encerra. O ano se encerra, o ano escolar, no dia que são cumpridos os 200 dias obrigatórias, no momento em que são cumpridas, no mínimo, 800 horas de efetivo trabalho na escola. Todavia, a lei é sábia. Ela prevê o comportamento a ser adotado em casos emergenciais. E agora, neste momento, com toda certeza, nós estamos vivendo uma situação emergencial. Nós estamos vivendo um caso emergencial que nos foi dado pela Covid-19. E, quando isto acontece, a lei permite que haja a flexibilização do número de dias letivos, do número de dias do ano letivo, desde que cada sistema normatize sob quais condições isto acontece. E, nesses casos, regulamente, como é que o calendário escolar vai ser ajustado em função da peculiaridade de cada local, em função das características de cada região, em face da situação de cada cidade, em face da situação de cada escola. É importante a gente fazer uma ressalva quando se fala em 200 dias letivos. Muitas vezes, isso é um dado que, para o senso comum, está dado. São 200 dias e ponto final. Mas é importante que a gente saiba que nem sempre foi assim. E que, ao longo do século XX, principalmente na sua segunda metade, essa foi uma luta intensa, travada por profissionais da educação brasileira, por intelectuais da educação brasileira, para que o Brasil pudesse se colocar no mesmo patamar de outras nações, de outros sistemas de ensino, de outros países, que oferecem, no mínimo, 200 dias de atividade. Essa luta foi travada e intensificada, principalmente, por muitos intelectuais da educação e muitos professores, é aí na década de 1980 do século passado, do século XX. Eu ainda não me acostumei muito a chamar o século XX de século passado, porque cada vez que eu faço essa afirmação, eu fico com a sensação que estou velho demais. E não quero ficar velho demais. Aliás, eu quero ficar velho, porque a outra alternativa é ruim. Mas não quero ficar demais. Na década de 1980 do século XX, do século passado, é que essa luta, como eu dizia, se intensificou. E aqui é importante que a gente faça um tributo, faça um reconhecimento a algumas pessoas que lutaram por isso. Eu sou de uma geração que teve a oportunidade, principalmente nos anos que eu fiquei na PUC de São Paulo, cursando mestrado em educação, de participar do movimento das conferências brasileiras de educação, naquele momento em que a sociedade brasileira lutava para sair dos 20 anos daquela noite que nós tivemos no Brasil a partir de 1964 e ingressar num tempo que a gente pudesse viver sob os ares da democracia. E esse movimento teve figuras exponenciais, e eu citaria aqui um senador do Espírito Santo que lutou por duas coisas importantes, que foi o senador Eurico Rezende, que lutou pela vinculação tributária de 25%, pela vinculação de 25% da receita tributária destinadas à educação, destinados à educação, esses 25%, e também foi uma figura engajada na luta pela adoção do regime mínimo de 200 dias letivos na escola brasileira como algo que fosse obrigatório. O professor Florestan Fernandes foi uma figura de proa nisso, o ex-governador de São Paulo, já falecido, André Franco Montoro, o doutor Ulisses Guimarães, intelectuais de educação como o professor Dermeval Saviani, intelectuais de educação como a professora Guiomana Mumelo, a professora Maria Helena Guimarães de Castro, foram todos os nomes, a professora Miriam Jorge Huardi, foram todos os nomes engajados nessa luta e que tiveram um papel extremamente importante, cumpriram esse papel, a professora Vanilda Pereira Paiva, muitos, eu não vou ficar aqui citando para não ser injusto com aqueles que eu esqueci e peço já de antemão desculpas àqueles que a minha memória não permitiu lembrar nessa rápida referência. O fato é que conseguimos, enfim, estabelecer isto com a Constituição de 88 e com a lei de diretrizes e bases que se seguiu dentro do novo ordenamento constitucional. Ora, nesse momento que nós estamos vivendo agora, feito esse preâmbulo, eu posso dizer que têm sido adotadas algumas alternativas para o ano letivo, algumas que são questionáveis e outras que são bem razoáveis e que ajudam sob alguns aspectos, mesmo que a gente tenha coisas a criticar em algumas delas. Eu sou, como cidadão, uma pessoa que tem todas as críticas e todas as restrições ao grupo que governa a política educacional brasileira, a começar pelo senhor presidente da República, passando pelo senhor ministro da Educação. Todavia, penso que há um ponto no qual eles não foram tão infelizes, que foi a medida provisória 934-2020, editada logo no início da pandemia, para regulamentar o funcionamento, uma norma nacional regulamentadora do funcionamento da escola nesse período. Incorporou os fundamentos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, regulamentou a flexibilidade do ano letivo, embora essa flexibilização ainda demande detalhamentos que estão sendo feitos. Um já foi feito, importante, pelo Conselho Nacional de Educação, que aguarda a homologação do ministro, e outros decorrerão daí e serão adotados pelos Conselhos Estaduais de Educação e pelos Conselhos Municipais de Educação. E também normatizou essa mesma medida provisória o modo como funcionariam as 800 horas. Mas a realidade impõe alguns sinões a essa medida que eu vou comentar daqui a pouco na sequência. Uma das coisas que essa medida autorizou foi a adoção do ensino à distância na educação básica durante o período de vigência da pandemia, durante o período em que nós estivéssemos, estivermos sofrendo as restrições da pandemia. Isso como uma possibilidade de cumprimento das 800 horas. Veja, a medida provisória que eu acabei de citar, a 934-2020, ela disse que nesta situação que nós estamos vivendo fica suspensa a obrigatoriedade do cumprimento dos 200 dias eletivo, mas permanece a obrigatoriedade das 800 horas de atividade. Nesse particular, a medida é sábia. Todavia, há um problema. A medida não estabeleceu os meios e não estabeleceu principalmente a administração federal não assumiu responsabilidades de financiamento das possibilidades de adoção do cumprimento dessas 800 horas com o ensino à distância. Nós sabemos que ensino à distância no Brasil é algo complicado. se você pegar agora nesse período da pandemia, eu direi o seguinte, menos de 30% das universidades brasileiras continuam tendo efetivas atividades utilizando as técnicas do ensino à distância. A maior parte principalmente das universidades federais públicas não estão oferecendo atividades regulares de ensino à distância aos seus alunos. Por que não estavam preparadas para isso? Seja do ponto de vista tecnológico, seja do ponto de vista da formação que é necessário que se dê aos professores da formação que é necessário que se dê ao pessoal técnico-administrativo para gerenciar esta nova realidade. Se no ensino superior o quadro é esse, imaginemos qual é o quadro na educação básica. As possibilidades de financiamento do setor privado se apresentaram com mais agilidade. Mesmo assim, ainda há um percentual de escolas particulares que não conseguiram solucionar nem os problemas tecnológicos e muito menos os problemas que dizem respeito à preparação dos professores para que cumpram esse novo mistério. Veja, nós, professores, para nós, eu estou falando os da minha geração, esse mundo desse tipo de tecnologia de educação à distância que está se adotando agora é um mundo novo e eu me considero uma pessoa que tem alguma facilidade de uso dessas ferramentas mas não é fácil para nenhum de nós se adaptar para trabalhar a partir de casa transformar sua casa num home office e muitas vezes num estúdio de gravação e de comunicação à distância para preparar aula para dirigir grupos de pesquisas para ministrar palestras em seminários porque é uma série de suportes tecnológicos que não estão à nossa disposição que dizem respeito a som que dizem respeito a iluminação que dizem respeito ao ambiente e que dizem respeito ao tipo de equipamentos que as possibilidades econômicas de cada cidadão permite ter na sua residência para cumprir isto esta é a realidade da sociedade brasileira e esta realidade se fez sentir com muita força nos alunos da educação básica nos alunos das famílias mais abastadas eles puderam correr atrás fazer investimentos e solucionar mas principalmente nos alunos das famílias mais humildes que são em grande quantidade aqueles que frequentam a escola pública e mesmo nos estudantes que frequentam a escola particular é necessário dizer uma coisa quando a gente fala em escola particular no Brasil o imaginário nos remete de imediato as grandes escolas que existem em cada estado as grandes escolas que existem em cada cidade metropolitana brasileira fala em escola particular o imaginário das pessoas remete para o colégio Dante Alighieri em São Paulo ou numa cidade como a cidade que eu moro em Aracaju ao colégio Márcio ao colégio do Salvador onde estudam os filhos das famílias que têm melhores possibilidades econômicas todas todavia falar de escola particular é também falar das escolas que estão nos bairros e que são frequentadas nos bairros por pessoas que são de menor poder aquisitivo tanto quanto aqueles que estão frequentando a escola pública falar de escola particular é falar de escolas que estão situadas em municípios pobres em povoados em pequenas comunidades em favelas e que prestam um tipo de serviço escolar sem dispor de recursos tecnológicos para pessoas que não são assim tão abastadas economicamente e quando eu falo de escola pública é claro não é possível generalizar nenhuma situação das particulares nem na situação das públicas há escolas públicas bem equipadas nos grandes centros há rede de institutos federais que são escolas públicas e que tem um equipamento razoável e que é preparada é uma rede preparada para esse tipo de situação mesmo assim a gente tem né sido informado e tem se informado de problemas e fragilidades nessa rede agora durante a pandemia tem a rede de colégios de aplicação das universidades públicas que são melhor é uma rede melhor equipada tem a rede de escolas estaduais e essa rede é muito desigual tem escolas muito bem equipadas tem escolas não tão bem equipadas assim e tem outras muito frágil frágeis e tem a rede de escolas municipais que tem fragilidades e tem a condição econômica dos estudantes que é um impacto muito grande e isso está pondo em evidência a desigualdade se eu pensar no ensino médio na educação básica a sociedade brasileira tem acompanhado todo esse debate que envolveu a data de realização do exame nacional do ensino médio ENEM porta de acesso hoje a principal porta de acesso ao ensino superior e é um problema que talvez aparentemente a pressão haja se reduzido um pouco mas não está resolvido nós não sabemos ainda por quanto tempo será o adiamento então há problemas a resolver e esses problemas estão evidenciando a desigualdade social a desigualdade econômica existente na escola brasileira quando eu penso no acesso à internet eu tenho uma realidade no Brasil demonstrada pela PNAD contínua de 2018 publicada pelo IBGE no primeiro semestre de 2019 que me mostra que um em cada quatro brasileiros não tem acesso à internet ou seja estou dizendo 25% da população brasileira não tem acesso à internet um quarto da população e a gente sabe que toda estatística é enganosa é possível toda estatística disfarça dissimula situações eu tenho regiões onde certamente eu tenho 5% de cidadãos que não tem acesso à internet mas terei regiões em vários lugares do país onde mais de 50% não terá acesso à internet então no cômputo geral da população a gente chega a este percentual de que o acesso à internet é negado a 1 em cada quatro brasileiros isso significa que pelo menos 46 milhões de cidadãos brasileiros estão fora da rede eu pergunto como essas famílias vão resolver o problema do ensino à distância dos seus filhos como os filhos das famílias que tem esse acesso à rede mundial de computadores negado vai ter acesso nesse período ao cumprimento daquelas 800 horas mínimas obrigatórias é um dilema que está posto para a escola brasileira para a escola do Brasil pela pandemia covid-19 e há problemas quando a gente refina o olhar sobre essa questão há outros problemas que se põem eu tenho famílias que têm acesso à internet mas nós sabemos que o país todo tem problemas graves relativos à velocidade de acesso que é dada a cada cidadão várias famílias vivem esse drama você tem um ponto de internet de acesso à rede instalado na região onde você vive mas você tem uma velocidade que muitas vezes não chega a 5 megabytes naquele local onde você vive e você não tem possibilidade de baixar fazer um download de um arquivo de fazer um upload de uma tarefa que deve ser enviada ao professor ou à sua escola isto quando você tem o equipamento necessário isto quando você tem um microcomputador em casa isto quando você tem um notebook isto quando você tem um telefone celular com um processador que lhe permita e quando em casa no ambiente que reside tem um espaço físico adequado eu não estou aqui considerando aquelas famílias que tem 4, 5 filhos e residem numa casa de 2, 3 cômodos e todos muito apertados e muito acanhados estou falando da realidade social de um país chamado Brasil ora há uma outra questão como a escola pública vai gerenciar isso na zona rural brasileira só 34% das escolas possuem acesso à rede internet 46% das escolas não possuem sequer computadores na instituição como falar isso uma pesquisa que nos foi dada pelo centro regional de estudos para o desenvolvimento da sociedade da informação CETIC pesquisa de 2018 divulgada em 2019 como essas escolas vão gerenciar essas 800 horas de atividade que são obrigatórias e necessárias à conclusão do ano letivo é óbvio que 98% das escolas urbanas brasileiras possuem acesso à rede mas 46% das escolas urbanas brasileiras não possuem computadores vejam a gravidade do problema veja como será possível administrar essa questão do ano letivo ou seja aqueles estudantes de melhor poder aquisitivo que estão nas escolas mais bem equipadas com professores que receberam treinamento continuam com suas atividades letivas em curso aqueles que são alunos dessas escolas que eu estou aqui exemplificando ou que são de famílias dessa situação econômica que tem dificuldade de acesso estão parados sem estudar e a desigualdade se aprofundando se acentuando penso que isso me leva abre um parênteses na nossa parênteses na nossa conversa e fazer uma reflexão sobre essa ideia de educação à distância talvez pareça um pouco desviado o tema mas é importante que a gente dê essa nota explicativa para que fique mais claro o tamanho da questão quando se fala em educação à distância nós temos uma tendência imediata de pensar na tecnologia da rede mundial de computadores naquilo que a gente chama de TICs nas tecnologias da informação e da comunicação todavia eu queria chamar atenção para o fato de que no Brasil a educação à distância não é nova aquilo que a gente chama de educação à distância no Brasil tem bem mais de 100 anos de atividade os estudiosos da história da educação à distância já registram o jornal do Brasil no início do século XX e outros periódicos e editores de livros revistas e jornais vendendo cursos à distância no início do século XX em 1904 através do Jornal do Brasil se vendia cursos de datilografia à distância em 1923 o rádio chega ao Brasil através da rádio Sociedade do Rio de Janeiro através da figura de Roquete Pinto grande cientista grande intelectual brasileiro Roquete Pinto instala em 1923 a rádio Sociedade que era uma rádio que dava aulas era uma rádio que fazia conferências sobre temas de educação e da ciência de um modo geral e foi assim que começou a programação do rádio no Brasil fazendo educação à distância fazendo escola dando cursos em 1936 a rádio Roquete Pinto a rádio Sociedade do Rio de Janeiro foi doada ao poder público porque ela nasce como uma rádio particular privada foi doada ao poder público doada ao governo e transformada na rádio Ministério da Educação na rádio MEC com uma programação educativa ainda nos anos 30 em 1939 se cria no Brasil se inaugura o Instituto Monitor com o objetivo de promover cursos à distância que eram vendidos por jornais e revistas e entregue aos estudantes pelo correio o Instituto Monitor se transformou dois anos depois em 1941 no conhecido Instituto Universal Brasileiro uma instituição longeva que até hoje funciona oferecendo cursos de educação à distância no mesmo ano em que é criada a Universidade do A através da Rádio Nacional do Rio de Janeiro estou dando exemplos há muito mais mas apenas para a gente pontuar o que é esta ideia de educação à distância em 57 se cria no Brasil o sistema de rádio educativo nacional o SIREN e em um ano depois em 58 o arcibispo Dom José Vicente Távora juntamente com Dom Hélder Câmara com a intermediação de Paulo Freire criam a rede do movimento de educação de base através de escolas radiofônicas em 67 a educação à distância chega à TV através da TV universitária do estado de Pernambuco e três anos depois o governo militar cria o projeto Minerva que foi um projeto que pelo rádio que alfabetizou e deu curso a milhões de brasileiros a partir de 78 a fundação Roberto Marinho cria o Telecurso que foi uma experiência extremamente bem sucedida de oferta de ensino fundamental ao ensino médio no Brasil e em 2005 se cria o Ministério da Educação cria a Universidade Aberta do Brasil ao AAB temos experiências mais recentes como a do Centro de Mídias da Educação do Amazonas criado em 2015 pelo professor Antônio Rossielli que era secretário da Educação daquele estado e buscou usar a TV para resolver um problema do estado do Amazonas que é o problema da longa distância é o modelo do Centro de Mídias o doutor Rossielli que agora foi ministro da Educação no governo de Michel Temer e agora é o secretário da Educação do estado de São Paulo está trabalhando com algumas propostas de tecnologia de educação à distância no estado de São Paulo a partir dessa experiência bem sucedida que ele teve no estado do Amazonas com o Centro de Mídias da Educação e por fim eu queria comentar um pouco uma iniciativa dentro dessa crise que foi tomada pelo Conselho Nacional de Educação que foi a iniciativa do parecer número 5 2020 que já foi aprovado pelo plenário do Conselho Nacional de Educação teve como relatores os conselheiros Eduardo Deschamps e Maria Helena Guimarães de Castro e que com mais sensibilidade na minha opinião com mais clara evidência respeitando as diferenças econômicas sociais e regionais brasileiras se produziu um parecer que busca contemplar a diversidade e os problemas e as dificuldades de oferecer educação à distância num país com as características geográficas sociais e econômicas que tem o Brasil o parecer regulamentou as atividades pedagógicas não presenciais previstas previstas pela medida provisória 934 mediadas ou não diz o parecer por tecnologias digitais e no mediadas ou não por tecnologias digitais o parecer foi sábio penso eu porque buscou abrir um leque de possibilidades de uso tanto das tecnologias digitais de uso da tv de uso do rádio porque veja nesse momento de dificuldade em regiões remotas do país onde continua sendo difícil muita coisa tem sido pouco usado o rádio e se há algo no Brasil que continua muito forte é o rádio aliás mais forte do que nunca o Brasil hoje tem uma estrutura de rede de rádios comunitárias extremamente forte não há um único povoado neste país não há uma única comunidade não há uma favela que não tenha mais de uma emissora de rádio comunitária que pode ser apropriada no sentido de pactuada com os gestores municipais estaduais de educação para através dela e criando as condições de trabalho para o professor oferecer o serviço que a escola não está podendo oferecer presencialmente há redes que têm buscado soluções criativas eu tenho notícias de municípios do estado do Rio Grande do Sul por exemplo que têm produzido material pedagógico material didático e têm material gráfico impresso que têm sido distribuídos sob orientação dos professores e recolhidos periodicamente entregues aos professores para acompanhar a atividade dos alunos tem lugares que aproveitam por exemplo a escola tem um dia que ela continua muito bem visitada vários municípios adotaram com o seu estoque de alimentação escolar de merenda escolar a prática de distribuir com as famílias dos alunos uma cesta básica periódica e muitas escolas simplesmente estão distribuindo apenas o alimento outras estão distribuindo essa alimentação junto com material didático pedagógico ou seja há experiências que os professores têm assumido em boa parte dos casos por iniciativa própria e que buscam desesperadamente suprir essas desigualdades que existem na escola brasileira a gente sabe que 16 estados atualmente estão adotando o uso da tv para oferecer aulas na escola já que há dificuldade de uso da internet e outras tecnologias mas um fato é em contexto a pandemia da covid-19 serviu para intensificar e pôr ainda com mais pouco mais clareza sobre a mesa e ampliar a desigualdade social que existe na escola brasileira é isso que eu queria inicialmente comunicar e me colocar aqui à disposição de todos para que a gente possa discutir debater acrescentar ouvir divergências e contribuições muito obrigado aos que tiveram paciência de me ouvir até agora muito bem até demico